Está se preparando para o concurso de PIPF do município do Rio de Janeiro, mas matemática é o calo ali, é o que não deixa você conseguir sua vaga? Sempre vai muito bem nas outras matérias, mas não consegue desenvolver matemática? Então esse vídeo é para você, tá? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo vou trazer uma super dica que você não vai errar mais essas questões. Mas como assim, Renato? Só que antes, pessoal, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever. Por quê? Você se inscrevendo e ativando as notificações, você vai receber conteúdos de qualidade como esse diariamente aqui no nosso canal. Então simbora, começar. Vamos lá? PIPF, o assunto de hoje é de porcentagem, um assunto que vai cair na tua prova e você provavelmente sempre fala assim, eu não sei porcentagem. Gente, sabe sim, tá legal? Deixa eu mudar aqui, deixa eu aparecer aqui também para a gente ir trocando uma ideia, tá legal? Então vamos lá. Estou aí com vocês, pequenininho aqui, mas estou aqui. Meu Instagram, tá? Meu Instagram é prof.renatooliveira. Troca o like, sigo de volta. Minha página no Facebook também é prof.renatooliveira. Troca o like, sigo de volta. Quer falar comigo? Vai lá para a gente trocar essa ideia. Agora vamos fazer a nossa questão. Galera, com certeza você já leu, foi fazer uma prova, chegou derrotado para fazer a parte de matemática e quando foi ler a questão de matemática, você leu de uma maneira que não te ajudou. Por quê? Você já foi derrotado e aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, eu não sei. Vou ler, mas estou aqui, tenho que ler. E aí você lê desse jeito, ó. Pesquisa feita em uma cidade do interior revelou o quê? 6,3% das 2 mil pessoas entrevistadas não gostam de jantar em restaurantes. Nessa pesquisa, o número de pessoas que afirmaram não gostar de jantar em restaurantes foi igual a... Aí você, meu Deus, matemática não é de Deus, Renato. Gente, vamos ser sérios. Se você ler desse jeito, nada vai ser de Deus. Agora, se você quer aprender de verdade, pega aqui o método MPP. No método MPP, a primeira coisa que nós falamos é ler a questão e sublinha o que é importante, porque aí é 50%. Só no que você sublinha, quando você volta, você já sabe qual o assunto e já é metade da questão pronta. Vamos lá. Pesquisa feita em uma cidade do interior revelou o quê? 6,3%. Opa, problema de porcentagem. 50%. Antes você estava zerado. Agora você já sabe o que é porcentagem. Aí é usar o método a seu favor. Das 2 mil pessoas entrevistadas não gostam de jantar em restaurantes. Nessa pesquisa, o número de pessoas que afirmaram não gostar de jantar em restaurantes foi igual a... Pô, show de bola. Eu já sei que é porcentagem. Agora vamos lá. Qual o total de pessoas na pesquisa? Total são 2 mil. Separa. E aí ele falou que 6,3 não gostam. Dessas 2 mil aqui, galera, os que não gostam representam 6,3%. Agora eu vou ver o que a questão quer. A questão quer a galera que não gosta. Ou seja, a questão quer 6,3% de 2 mil. É isso que a questão quer. 6,3% de 2 mil. Aí você vai virar pra mim e vai falar, Renato, eu não sei fazer isso. Galera, sempre que for pra calcular 6,3%, 17%, 27%, 37%, sabe como é que você faz? Qual é aqui o método MPP na sua vida? Sempre que for pra calcular assim, você vai fazer desse jeitinho que eu vou te ensinar com o método MPP. O que é que você vai fazer? Deixa eu sublinhar aqui. E você vai, você multiplica, tá? E volta duas casas. Ou seja, você multiplica os números e no final você volta duas casas. Tá legal? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai multiplicar 6,3 por 2 mil. Ok? 6,3 por 2 mil. Como é que você vai fazer essa conta? É muito simples. Mas, Renato, eu não sei fazer conta com decimal. Não tem problema. Conta com decimal a gente não faz. A gente esquece o decimal e faz a conta normal. Aqui, ó. Você vai fazer 63, vem aqui em cima. Vezes 2 mil. Fazer a conta normal. Esquece a vírgula. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 6, 12. Tá? E 3 zeros. Agora, como aqui tem um número depois da vírgula, o resultado tem que ter um número depois da vírgula. É assim. Você faz a conta normal, com decimal. Depois você vê quantos números tem depois da vírgula. E aí vai, ó. Um número depois da vírgula. Ou seja, essa conta dá 12.600. Show de bola? Agora, que eu multipliquei, eu volto sempre duas casas. Por quê? Porcentagem não é dividir por 100? Dividir por 100 é voltar duas casas. Então, você vai voltar duas casas de onde está a vírgula aqui no resultado. Mas, Renato, 12.600 não tem vírgula, gente. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Então, está aqui o último. Você volta duas casas. Quanto é que dá essa brincadeira? Dá 126. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra, 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 letra. D, Marco V da vitória, letra D de detonando na prova de PEF e PEI do município do Rio de Janeiro. Renato, eu estou assistindo aqui, mas eu não vou fazer esse concurso. Mas o que é PEI e PEF? PEI é professor de educação infantil do município do Rio. E PEF é professor de ensino fundamental. Nesse caso, as séries iniciais, os anos iniciais. Está legal? E outra coisa importantíssima. Deixa notado que toda quinta, 10 horas da noite, temos um encontro aqui com uma dica para a gente arrebentar nesse concurso. Show de bola? O concurso de PEF vai sair a qualquer momento e você tem que estar preparado. Se você está se preparando, gostou, deixa aqui nos comentários para mim o que você gostou, se você já conhecia o método MPP, se você não conhecia, como ele te ajudou, essas coisas todas. Mas não vá embora, que eu quero te mostrar o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática para esse concurso. Vamos lá? Esse é o nosso curso específico para o concurso de PEF. Esse curso te prepara para PAEI, que foi a prova que teve, que é professor adjunto de educação infantil. Te prepara para PEI, que é esse que eu falei, e para o PEF. É um curso que te prepara para todos. Esse curso nós gravamos agora. O curso está sensacional. Foi com esse curso que diversos alunos atingiram resultados nunca imaginados antes. Mas o que tem de tão especial nesse curso? Primeiro, você tem um nivelamento para você recordar toda a base da matemática. Você vai aprender desde somar e subtrair até a potência. Após isso, eu estou pegando aqui no celular, porque tem tudo isso na página do curso, e para eu colocar para vocês. Após isso, você vai ter um curso teórico de matemática. E não é qualquer curso teórico. Além de ser um curso teórico com o método MPP, qual é a metodologia desse curso? Nós sempre falamos no método MPP que você tem que estudar, revisar e exercitar. E para finalizar bonitinho, lá no site, o que nós fizemos? Ao final de cada aula, você tem um simulado interativo com cinco questões. O que é isso? Simulado interativo, Renato. Você vai ter, por exemplo, aula de porcentagem. Você vai assistir às aulas de porcentagem. No final, vai ter um simulado com cinco questões. Ele é interativo por quê? Você tem 30 minutos para fazer cada questão. E ao final, você vai fazer no papel e vai mandar para o computador, para o tablet, para o celular, para onde você estiver. Aperta lá e envia. Você vai enviar. Ao final disso, vai vir um percentual de acerto, quantas questões você acertou, quantas você errou, e o vídeo com a solução. Sensacional. Ou seja, você já estuda, revisa e exercita ali mesmo no nosso curso, sem precisar fugir, sem perder o seu foco. Tudo bem? Galera, vamos acessar. Com o método MPP, com essa metodologia de simulada após, ao final de cada tópico. Esse já seria o melhor curso na sua preparação para a PEF. Mas nós fomos além. Nós estamos lidando seis bônus, isso mesmo. São seis bônus. Seis bônus. O primeiro bônus, galera, é um curso de exercícios com 90 questões das últimas provas. 90 questões das últimas provas. Ou seja, as últimas provas estão todas lá. A de PAE nós vamos gravar e vamos colocar também. Então, mas por enquanto são 90. 90 questões para você detonar. Além disso, o segundo bônus são quatro simulados. Quatro simulados de matemática. O terceiro bônus, galera, são dois simulados de português com a maravilhosa Débora Kelmer, professora de português. Além disso, vocês têm três apostilas com um total de 360 questões comentadas em PDF para você baixar lá no site. Fora isso, você tem também, não acabou não, são seis, só tem quatro, um curso de exercícios com 50 questões de português das últimas provas, de provas anteriores corrigidas pela Débora. E para finalizar, você tem cinco simulados interativos. Ou seja, depois disso, você ainda tem cinco simulados no estilo que a tua banca cobra. Cada um com dez questões, você vai ter uma hora para fazer, vai fazer, vai enviar a resposta, no final vai dar o percentual de acerto e o vídeo com a solução. Mas nada, isso deve, quanto custa isso? Gente, eu sempre falo que os cursos do MPP, o custo é zero. Por quê? Isso daqui é um investimento. É um investimento para transformar a história da sua vida. Você vai pegar um curso todo pensado, mostrando para você o passo a passo que você deve fazer para melhorar a história da sua vida com a matemática, como diversos nossos alunos. Só você ir lá no nosso site e ver os depoimentos, os casos de sucesso. O seu investimento, galera, se nós fôssemos considerar tudo, o módulo de matemática seria R$199,90. O primeiro bônus aqui, com as 90 questões, seria R$134,90. Esses quatro simulados, seria R$109,90. Os dois simulados de português, R$49,90. As três apostilas, R$79,90. Curso de exercício de português, R$134,90. E os cinco simulados, R$119,90. Num total, pessoal, de R$829,30. Meu Deus, Renato. Te garanto, tudo que nós estamos oferecendo aqui, esse curso, R$829,30, estaria até tranquilo. Mas, como nós falamos pra você, são bônus. O seu investimento não será de R$829,30. O seu investimento será de R$199,90 apenas. Isso mesmo. De R$829,30 por R$199,90. Em dez vezes, sem juros no cartão, de R$17,99. Ou seja, pra você mudar a história da sua vida com a matemática, por R$19,99. R$17, não. R$19,99 por mês. Ou seja, vale muito a pena. Se você for considerar o prazo de acesso, o período de acesso que você tem pelo valor, sabe quanto dá por dia? Dá R$1,11 por dia. O que você faz com R$1,11 por dia? É muito menos que um cafezinho, correto? R$1,11 por dia, eu tô arredondando pra cima. Então, esse é o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática. Eu tenho certeza disso. Mas, Renato, como é que eu faço pra acessar esse curso? Aqui embaixo, na descrição, tem o link do curso. Você clica e vai lá. E até assiste lá a apresentação, onde eu mostro tudo bonitinho pra vocês. E além disso, pessoal, aqui em cima tem um card, que é um izinho, que tá aparecendo aqui, um izinho. Clica que também vai. Show de bola e no final. E em algum lugar também vai aparecer. Show? Beleza, então, galera. Então, te espero na próxima quinta, 10 horas da noite. Deixa aí nos comentários o que você achou, se conhecia essa dica, esse método. E vamos que vamos, que matemática é pra passar. E lembre-se, só no Estuda Quem Não Quer, você vai arrebentar. E eu tô te esperando na próxima dica, semana que vem, quinta-feira, 10 horas. E também no nosso curso pra estudar. Ah, achei esquecendo. Deixa aí dicas, sugestões de assuntos pra próxima dica. Valeu? Um beijão. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente.